Fala aí galera, beleza? Tô aqui fazendo o meu primeiro vídeo do COD2 E vamos lá né Mostrar um pouco da minha Numidez pra vocês Vamos votar em qual mapa aqui Ah, vamos nesse né, já votaram Ai ai Acho que eu vou com a PDW Se eu faço alguma coisa com ela Se não eu vou pra FA Olha os caras que vão ver aqui Ah meu, uma bosta Pai Ah da hora Nossa, tem gente que já tá no Level máximo de todos Não sei como Já fiz todos os prestígio Nem comecei Nem cheguei no primeiro prestígio O pessoal já zerou todos Com a PDW Acho maldorinha Parece que é carbonas É a cor dessa arma Mas alguma coisa de boi tá falando Você tem permissão executiva Talvez Não Tô matando aqui na cagada Que é só um lixo Tá fazendo Tô matando aqui na cagada Que é só um lixo Nossa Nossa Estamos vencendo esta luta Nossa, queria falar Tô jogando aqui Acho que mata-mata aqui Não lembro Mas eu coloquei Não lembro Mas acho que é mata-mata Tem que ter nenhuma bandeira aí Não lembro Perdemos a vantagem Quem é aqui vem? Ah, eu vou colocar uma doze aqui, hein. Uma doze vai bem nesse mapa. Engraçado assim, o mata-mata aqui, porque se o time que tá perdendo, o pessoal do time começa a sair. Mais engraçado. Opa! Filha da mãe! Atirador abatido. Que susto, cara. Ah, sobe. Ah, nossa, sacanagem, tava subindo. O cara tá até agora aqui, é isso mesmo? Ah, agora eles estão. Puta, eu ia até com a granada. Bom, vocês estão vendo, né? Que eu sou profissional, tá vendo? Consigo pegar aqui o streak toda hora. Apesar que eu tô usando a cesta básica, olha aí. Vamo! Opa, atrás de mim, agora que eu vim. Ah, atrás de mim de novo, só virar que aparece mais um. Ah, ó. Falei. Opa, aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não, era do meu time. Caramba. Ah, meu Deus. Acabou todos os ganhos, meu Deus. Pela puta, deu toda a volta. Pela puta, deu toda a volta. Ah, vem de escudo não, filhão. Ninja. Ninja de escudo. Ninja vem na faquinha, mano. Ninja vem na faquinha, mano. Ninja vem na faquinha. Uou. Atiradora batida. Atiradora elimina... Ah. Adesiva! Nossa, porra. Nem tinha reparado. Porra. Nem vi o cara ali. Também, eu tô olhando pra cima. Queria que eu escondo, né? Nossa, olha a minha mira aqui. Uou. Tudo bem que você é fai da merda, né? Se aqui atirando tá tudo quanto é lado. Olha o cara aí. Olha o ninja. Ah, não. Me matei. Caralho. Ah, cara. É foda ser nuca. Ah, moleque. Seguei o ninja. Esse cara. Ele foi só falando mal. Ainda bem que eu tô com um Triton. Um Triton. Me enrolei todo. Um Triton. Com o Triton. Eu posso falar com os caras. Opa. Ao mesmo tempo. Saiu o som do jogo, então aí seria melhor. Agora, como eu tenho que gravar com a minha webcam, né? Que o bagulho já é profissional, tá ligado? Aí... Não dá pra ouvir os filamentos do cara. Ainda bem, né? Meu vídeo ia ser processado, ó. Meu vídeo ia ser processado por... Ah, abriu a cesta básica. Vamos lá. Sei lá porque... Ah, não sei que ele ia ser. O cara me bateu. Ai, caralho. Ai, caralho. Eba, 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 eba. Eba, eba, eba. Sexta básica, a caminho. Ah... Vem logo. Ah, avante, de resposta. Não sei lá. Eu queria um... Sei lá. Um helicóptero. Um pavis low. Ah, não acho que eu tenho que gravar assim. Black Ops, não sei lá. Não sei lá. Se tiver, melhor ainda. Porque eu vou gravar muito bem. Caralho, na hora que eu começo... Não começo porra nenhuma. Na hora que eu vou carregar... Cara, vem lá. Vem lá. Vem lá. Que vem? Ah, não. A gente está no meu time. Olha só como... Olha só. Opa. Vante, aliado a caminho. Cadê o cara? Estamos vencendo essa luta. Ah, tá bom. Eu sei que a gente está vencendo essa luta. Oh! Ah, o cara fica parado e vem agora aqui. Repar. Não sei ferrar. Cadê o cara? Tô rodando, rodando. Só acho que o cara ou parado ou... Ah, só foi falar. Olha isso. Esbraço. Bom, vocês já perceberam, né? Eu ataco granada em qualquer lugar, né? Vê se mata algum. É, reclamo. Fala com o suportinho. Mas, ó. Vou matar. Olha a minha milha, meu Deus. Ainda matei ele com o tiro na cabeça. Entra, cadê o cara? Tem certeza aqui era o inimigo? Ah, moleque! Aham. 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 Sou muito bom. Meu Deus. Sou um lixo. Mecha-se! 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 Não, tem vezes que tava fraco. Eu dei nenhum tiro, meu maluco. Deu na barrinha. Se fosse na cabeça. Bom, consegui ficar positivo. Isso que importa. Não interessa se eu morri bastante. Mas desde que eu fique positivo, tá ótimo. Então é isso aí, pessoal. É... Valeu por ter assistido o vídeo. E se gostaram, deixe um like aí. E se puder, favoritem o vídeo que isso ajuda bastante na divulgação. E... Se inscrevam. Valeu. Foi isso, pessoal. Fui!